Os comerciantes de Santa Catarina já estão sentindo cair o movimento. É, o faturamento de Anny já diminuiu 50%. Reflexos na população que depende dos serviços básicos para sobreviver. Impactos nos comerciantes que já estão vendo o faturamento despencar. Acho que 50% do faturamento dos vizinhos, de todo mundo aqui, acabou caindo. No comércio do estado, já chega a quase 80% o número de empresários prejudicados. O faturamento das lojas caiu pela metade. Segundo a Fê Comércio, muitos estabelecimentos tiveram que adiantar folgas e fechar mais cedo. Ou há quem prefira mesmo matar o tempo na frente da loja. As pessoas estão meio assustadas, elas estão preocupadas com o supermercado, com o que vai acontecer amanhã e acabam não vindo para o comércio. Além de que os ônibus também estão comprometidos, muita gente deixa de vir ao centro por conta do horário e tudo mais. Infelizmente, a nossa situação não está muito legal. É dramático. Nós temos visto aí lojas vazias, não se consegue vender porque não tem cliente, que é justificável em função da falta de combustível. O transporte urbano fica prejudicado. Então, os prejuízos são incalculáveis. Nos centros, pouco movimento, vendedores preocupados com a situação das vendas. Hoje, a gente já soma nove dias de paralisação dos caminhoneiros, com reflexos não só para o comércio, mas também em diversos outros setores aqui no Estado. No setor industrial, por exemplo, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, ainda não consegue calcular o prejuízo total para as empresas, mas garante que todas elas estão sendo impactadas. Em Joinville, no norte do Estado, a Whirlpool já decretou férias coletivas para os funcionários da fábrica, já que não recebe mais matéria-prima necessária para operar. Na semana passada, a Embraco, parceira da Whirlpool, que produz compressores, também já havia suspendido temporariamente as atividades nas duas unidades do Estado. A CISER, empresa de parafusos localizada em Joinville e Araquari, já deu férias coletivas para os funcionários, já que não consegue escoar a produção. E não é só no ramo metal mecânico. O laboratório da catarinense Farma também teve algumas das suas linhas de produção paralisadas por falta de matéria-prima. Se a indústria pudesse despachar o que já produziu, nós já teríamos um clima, um ambiente um pouco melhor. Mas há a combinação desses dois fatores. De um lado, não chega a matéria-prima e o insumo, e do outro lado, não há mais espaço para a estocagem dos produtos já fabricados.